Como é que é, malta do aço? Bom ano 2020! Ora, e o primeiro top 5 para 2020 foi o do Ricardo Santos, e ele pergunta, este foi o comentário com mais likes e com mais respostas a esse tópico, no último top 5. E ele pergunta para 2020 que carros gostaria eu de trazer para o canal. Ora, eu gostava de trazer para o canal, gostava de ter a hipótese de andar, de filmar e de vos mostrar, a começar gostava de testar os Evos. Só aqui quase dava 5 carros, mas eu gostava de filmar o Mitsubishi, o Evo 4, o Evo 5, o Evo 6, o Evo 7, o Evo 10, gostava de filmar os Evos todos. Mas pronto, vou só considerar um, um Evo, o que eu gostava mais de filmar era o 5, é o que eu gosto mais, acho que mais esteticamente, mais agressivo, e era o que eu gostava de filmar, em primeiro lugar, era o 5. Em segundo lugar, gostava de filmar e de vos apresentar um Skyline, o GT-R 32. Em princípio, vou conseguir filmar, porque o Tiago da C2 Racing tem um e está ali a limar as arestas finais. Estou a ficar com tosse, estou a ficar doente. E se calhar eu vou conseguir trazer um GT-R 32, um verdadeiro Godzilla, que é o que dizem que é o mais violento a sair, primeiro e de segunda, a maldita diz que é o 32. Em terceiro lugar, não por esta ordem, mas um terceiro carro que eu gostava de trazer seria o RX-7, o famoso FD-3S, como a malta lhe chama, gostava de trazer um RX-7zinho. Conheço algumas pessoas com uns, mas eles são uns cocózitos e não me deixam, não me deixam não, têm a vergonha de trazer os carros, ou não querem filmar, ou não querem aparecer, pá, são uns cocós. Um deles é o Yuri Vallejo, da Leogin Performance, tu se estás a ver isto, Vallejo, és um cocózito. Quarto, carro que eu gostava de trazer, gostava de trazer um American Muscle, um qualquer, um Challenger, um Charger, pá, o que quer que seja, gostava de trazer um American Muscle, um Eleanor, o que fosse, gostava de trazer um American Muscle daqueles mesmo à série, mesmo quando um gajo acelera, até abandonar o carro todo. Gostava de experimentar e de vos mostrar um American Muscle mesmo à série. Depois, em quinto lugar, ou um quinto carro, gostava de trazer, já disse isto em vários vídeos, gostava de poder conduzir, filmar e vos mostrar, um Renault 5 Turbo, mas o Renault 5 Turbo 2. Aquele belo motor traseiro, tração traseira, aquele belo alargado ali o Renault 5 Turbo 2, aquele mito que é o Turbo 2. E vai lá, vou-vos deixar mais um, fica um top 5 a puxar a 6, gostava de trazer também um Ford Escorto, um RS Cosworth. Não é novidade para ninguém que eu adoro esse carro e era um dos carros que um dia tivesse dinheiro, se um dia tivesse Larjan, era um dos carros que eu comprava para ter na minha garagem, porque é um dos meus carros de sonho. Malta, na descrição vai estar as minhas redes sociais, vocês comentem com o top 5 que querem que eu aborte num próximo top 5, já sabem, o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário, é o que eu vou abordar no próximo vídeo. Volto a dizer, como sempre, na descrição tem as minhas redes sociais, Patreon, Paypal, Instagram, que são as plataformas de apoio, o Paypal e o Patreon, as minhas redes sociais, Instagram e Facebook, está tudo na descrição, fiquem bem, um grande abraço e um excelente 2020 com muito GASH!